DJ Glennon, DJ Glennon Originalidade é o foco, uns ta pensando que eu to puro Outros ta pensando que eu to buscando Mas na cega evoluindo fazendo nosso vento Sentimento é de vitória, a lute guerreira é nossa hora Ah, Igor Guilherme ta na house Sabe trap lado, DJ Glennon Qual é o destino? Fernando de Noronha Tipo Racionais, moguezinha e maconha Tomaram banho de sais, minha vida ta uma zona Energia caótica, eu carrego das piranha Lamborghini Urus, ninguém ta puro opcional Culmas que cobra o preço, mas não vale um real E nós se envolve, não assume nossa cara no jornal Vingadores, a escravidão de Lala na capital Eu te volinho, rocaria de MC Não tinha nada e nós investe, multiplica pra voltar pra mim Salve-te, guerreiro, hoje nós ta assim Avisa paletizo que tem vários bico green Trap logo, ta rico bem, eu vim Vim do DJ Glennon, eu to charradão de G Manda inveja pra longe Manda mais puta pro bonde Revoado o couro come O filho chora mas não vê Manda inveja pra longe Manda mais puta pro bonde Revoado o couro come O filho chora mas não vê O filho chora mas não vê Acharam que eu dormi nessa madruga Foi pensando Tava meme comendo puta Desligue o rádio em gay Sumiço no meu tela Despoza de mim com esses olhos de tantela Então quase se diverte Vive a vida novo chefe Que banca selecionada paga pra trazer alegria No modo RevoFest Nem movida de moleque Como posto na internet Mostro como vivenciar Tô em outros arezinhos Tá sagacidade Eu mando a TED Não sou sap da ação do meu herdeiro Tudo não é fraude Tudo conta de verdade Mais de 3 milha na house do pai no Rio de Janeiro Preto e dinheiro são palavras e vai É Então nós mostra pra Francisco como é que faz Ah Tô baseado só em fatos reais É Que uns querem ter e os bigode voem atrás Quer encostar com quem tem grana No fim de semana Liga e fala que tá com saudade da minha cama Sonho em ser minha dama Que coisa estranha Até tento mas eu nunca largo as piranha Sem preocupação eu toco a meca Ela vem de testa Num big enquanto eu acelero Se brotar na reta com certeza nós te pega Eu viciei em conseguir o que quero Aprendi na rua a fazer as coisas certas Por isso luto e não me desespero Nenhum invejoso e nenhuma puta me afeta Batalhei tanto pra sair do zero Os bico tão se perguntando Quem é esse favelado na poste do ano? Ops Eu tá do alemão roncando O que o Igor Guilherme anda pensando Manda a inveja pra longe Manda mais puta pro bonde Revoado o couro come O filho chora mas não vê Manda a inveja pra longe Manda mais puta pro bonde Revoado o couro come O filho chora mas não vê Na cidade a tropa invade a zea voada Cota vem chama Tão novo de idade Gordo o chão saiu da lama Fernando de Noronha Meca de velho e um branco Fuma no charuto cubano Que vida massa Eu sou original Vagabundo o racional Mente visionária levada de marginal Igor Guilherme aí meu truta Ela disse que eu sou mau Deve ser por isso que elas tão pagando Pra moral pra ela eu tô Toda noite no flat Ela brota com a amiga E as coisas acontecem Sem estresse Bola outro beck Joga pro seu black Famosa na internet Deusa do boquete Tipo vivi de sede Fechei a boate Gangster paulista Dono da cidade Tá vivendo a frente É fogo na party A preta bem de frente Com o olho é de maldade Tipo vivi de sede Fechei a boate Gangster paulista Dono da cidade Tá vivendo a frente É fogo na party A loira bem de frente Com o olho é de maldade Fumando um de remédio Noites vazias Copos cheios Sagacidade Reveja meu dedo do meio Maldéva nego Caburando até a ponta Tu não me afronta Não confio nem na minha sombra Mente turbulenta Entre anjos e demônios Sem sentimentos Zerando todos meus neurônios Sou patrimônio Favela do fogo Na fobis Isso que é foda Um forte abraço é o som da noz Viver vida de luxo Multiplicando cifrão Shot em cima de chatos Menos e tá em ação É bola pra bandido Na suíte da mansão Soco na costela Pra deixar a recordação Vivendo Nas loucuras da madrugada Faz tempo que eu não vejo mais a cama da minha casa Se eu tô com zero A noite virou abrigo Acelera a BM Do lado da loira sorrindo Nem vendo Se o dinheiro tá caindo Os menor tá vivendo O tato sempre comigo Coloca mais só no esplanda Não tem nem motivo Não macha a cavala Mas é no sigilo Ninguém sabendo Não esplanda Se nós tá incomodando Abriu uma zona Vou ter minhas mulher Pra tomar tudo conta Nós tem a senha da parada A noite polícia Sempre é vida Tem mulher Bala bebida Se seu pedido tá feito Hoje eu vou realizar Se não tá vivendo A pampa na sua mente Sobe o cana Vai viver o melhor da vida Só quem já passou por Moronha fazendo essa zona Carburando a bomba Cercado de pecados capitada Os valores se vertendo Mas ninguém tá puro E pra mim tanto faz Tempestade de nota Sabo tá do meu lado Nem fala meu idioma Iggy já falou Que se amarra nas piranhas Fazendo salseiro Todo dia da semana Cercar o meu dourado 10 cachorra que morde Mais 600 cavalos Uma milha nessa porte Dois pente alongado O Deus não caca a sorte Forte kit caro Sou ima de malote O ego já não consome Como antes Cita chucro no semblante Meu mano Não se aproxima da minha banca Ficada de artista Luivine Mó estica Brincar com a mente dela É tira doce de criança Anjos e demônios No controle Destilados e licores Mil mulheres Seram amores Desse jeito a tropa avança Bem vindo a terra da garoa Onde quem manda é a soia Se eu tô cheio no meu bolso É forte forte Cipa virou costume As notas jorram pelo ar E é impressionante o quanto Que o bonde segue a lucrar Embaçando nas vistas das bebê Que enxerga Um futuro traçado Conquista sem se esforçar Eu sei qual a intenção Relação Por prazer Venho se for isso A não ser isso Será o que? Por ninguém tá puro Só nascer sem seu bebê Pode falar Cê quer uma noite só pra viver Muitas maneiras Cê pode se convencer De que Com o nosso bonde É sem a fronte Tá longe do fim A fonte é longa Nós gostamos Nós sempre vê que assim São as mais top Tá perto de mim Nós amamos a calcinha no chão Deus não entende A vida do menos sem coração Quem tá pegando forte Amassando as de luxo Nós é o suporte Me fala aqui Que bom que essas tanqueiras aí Que tá tendo de monte O que faz elas ir Não consigo ter sentimento Então tá bom pra mim Vou gastar meu dinheiro Com puta salseiro Só tem maluqueira Elas fica à vontade Mais pra frente contente Ela chama mais duas amigas Eu pego sem massagem Quis conhecer a pegada do Mano Puga Na minha cama assisti o Netflix Se pavirei o desejo das vagabunda Rari já disse que o fim é triste Que eu saio sexta e só volto na segunda Toda suas amigas de presente é pix Mas não sufoca que eu tô na madruga Me deixe em paz só quero ser feliz DJ Glenna DJ Glenna DJ Glenna DJ Glenna 400k Livre pra gastar Quase a vida louca muito antes de contar Salve PH Onde o tigre tá Desde ano passado eu peguei pra revoar Coleciona Várias damas Pra minha cama Ela se joga Ela se joga visando Lipa HD Valde autoestima Sobe Cara de bandido E as bandida que é prazer Dupa nacionalidade Certa versatilidade Preto chique Muito rico Tapa na sociedade Salve tigre raridade Colei de supina Nike Mas o meu passado breve Era outra realidade Será Será Que hoje tem festa lá em casa? Sei lá Se trouxe sua amiga gata Será Que as info patrocina Fala Dos maloca favelado Tem tudo Não tinha nada Será Que hoje tem festa lá em casa? Sei lá Se trouxe sua amiga gata Sei lá Que as info patrocina Fala Dos maloca favelado Tem tudo Não tinha nada Será Ah Eu sei lá Ah Eu sei lá Quatrocentos Quatrocentos Livre pra gastar Faz a vida louca Muito antes de contar Sabe PH Onde eu te gritar Desde ano passado Eu peguei pra revoar Coleciona Várias dama Na minha cama Ela se joga visando Na lei pra HD, faixa e autoestima, sobe Cara de bandido e as bandida quer prazer Edupa nacionalidade, certa versatilidade Preto chique, muito rico, tapa na sociedade Salve tigre raridade, colete, suprim na Nike Mas o meu passado breve era outra realidade Será que hoje tem festa lá em casa? Sei lá, se trouxe sua amiga gata Será que as inf patrocina fada? Dos maloca, favela, tem tudo, não tinha nada Será que hoje tem festa lá em casa? Sei lá, se trouxe sua amiga gata Sei lá, que as inf patrocina fada Dos maloca, favela, tem tudo, não tinha nada Será que hoje tem festa lá em casa? Sei lá, se trouxe sua amiga gata Sei lá, que as inf patrocina fada? Sei lá, deve estar ligado pra estar de seu carro Faz completo, chefe Vem embora, chefe, faz completo, mané Do jeito que elas gostam, pô Baby, baby Baby, vem e faz completo Essas gatas se amarram nesse dialeto Sempre que eu encosto de forte sem teto Atualmente na picota, comendo no quieto Não é só sexo, taxi Solteiro vivendo, nossa cota é se divertir E tá jogada na piscina Sunset Paras de biquíni, me sinto no Havaí Boate que em guerreiro, olha quem vem por aí A tal da Larissinha quer dinheiro pra sorrir E tá facinho pro vals dela subir Pra desplicar pro lado, cê tá tonta por aqui Tem lá, lá, as top, MD, tem Glock Nossa segurança no pescoço para os carros fode E que se for dos picos que acha que nós não pode Segura os pretos ricos e nós joga no bigode Deixa fluir, faz com o prato, chefe Enquanto as amigas se divertem Deixa fluir, faz com o prato, chefe É bom aproveitar que a vida é breve Deixa fluir, faz com o prato, chefe Enquanto as amigas se divertem Deixa fluir, faz com o prato, chefe É bom aproveitar que a vida é breve Baby, baby, baby Baby, baby, essa noite é nossa Diz aí o que quer comigo, cara de bandido Sabe sou seu vício, nada fictício Se na madruga eu te ligo, nós pega Trouxe um rachixe lá de Londres, Inglaterra Desbloqueado na noite de São Paulo Mais um nível, mais um vício na serva de pedra De contar dinheiro dentro e fora da favela 24K na fase, pouca ideia E no olhar do nego drama, superação Antes não tinha nada, hoje é campeão Vida próspera, de bacana Card black é o cheque, sabe quem manda na cama Sem limite, essa beat chique Parou lá na dote pra gastar e fazer clique Pra gastar o Didi ainda e me siga Mais uma história real que vi Ei, dama, sabe que eu não vou voltar Tô bonitão de lá O tempo é curta, eu só penso em voar em voar Ei, dama, sabe que eu não vou voltar Tô bonitão de lá O tempo é curta, eu só penso em voar em voar Diz aí o que quer comigo, cara de bandido Sabe se fosse um vício, nada fictício Se na madruga eu te ligo, nós pega Trouxe um rachixe lá de Londres, Inglaterra Desbloqueado na noite de São Paulo Mais um nível, mais um vício na serva de pedra De contar dinheiro dentro e fora da favela 24K na fase, pouca ideia E no olhar do nego drama, superação Antes não tinha nada, hoje é campeão Vida próspera, de bacana Card black é o cheque, sabe quem manda na cama Sem limite, essa beat chique Parou lá na dote pra gastar e fazer clique Parou lá na dote pra gastar o didim, nem me siga Mais uma história real que me Ei, dama, sabe que eu não vou voltar Tô bonitão de lá O tempo é curta, eu só penso em voar Ei, dama, sabe que eu não vou voltar Tô bonitão de lá O tempo é curta, eu só penso em voar em voar DJ Glenna DJ Glenna DJ Glenna DJ Glenna DJ Glenna DJ Glenna Tenho, porém, várias de cem No busto do drac, no busto do drac A inveja não desfala O recalque eu deixo falar O Senhor é meu pastor Na rima não faltará Independente de religião Independente da situação Tata dura, brava, tatuada Eu vou morar no seu avão Melhor, tá, já virou passado E nós já sabe disso A tal da mil e duzentas Que evita despediço Giro no copo, não é o foco Mulher, né, negócio, qual é? Ah, tô com o Felipão Cê tá ligado, tudo nosso sangue bom Gato MC, Tig, não speak English Mais uma vez eu vou falar Esse ano aqui foi bravo Forte abraço pro meu truta PH Ah, onde o Tig tá não é mais segredo Cê tá ligado, o nosso bonde tá sem medo Não vou transar no pelo Ah, DJ Grande, eu vou dizer O nosso bonde vai transparecer O que sente, o que sentir E MC Ah, novamente estou na norte aqui Mas que, quem sabe são fases da vida Uma mina bandida deprimida se paga Tô livre pra voar Tô livre pra sonhar Ah, tô livre pra conta Dinheiro, dinheiro A nossa vida, a nossa situação é um pesadelo Só se torna um sonho Contra um patrimônio Não se cansa de sonhar, de lutar Pelo que acredita Nossa, nossa zona norte não vou encostar Ah, de tocar ninja, sabe? Ferrari, Lamborghini Ah, não regime Ah, cê tá ligado, não speak English Ah, MC Iggy vai mandando no apetite Freestyle, cê já sabe que não é decorada E essa rima eu não trouxe lá de casa Ah, em vez de a mansão da pretona Carona, não peço mais no busão Ah, eu vou mandar em vão nenhuma letra Ah, sabe? Não, não pego em buceta Mas gosto muito, sou viciado Tudo declarado, 4M nato é fato Então, sem elas pior, com elas melhor Ah, tá ligado mesmo que eu não cheiro pó De beck, isoleto Ah, cê tá ligado? Filho de preto Eu vou fazer um tatuagem na bandida Ver se ela fica, ah, cacilha do meu bonde Sabe que não se esconde, não se esconde O poder, e maresia, eu vou dizer Que pode jogar a firmão Na garagem do pretão Mais de dois milhão, nós que tá firmão Que não tinha nada, tá lotado De cifrar um investimento pesado No safra 2024 Se eu sair da rima, não vou rimar meu aliado Mesmo que não faltam as palavras no meu dicionário Ah, almanac de improvisado O senhor é meu passo e nada me faltará Quando eu falo dessa fita, sempre que eu vou lembrar Do Kevin, do Thales, do parça PH Do parça Pedrinho pode pá Então, ah, e vão, não Nosso bonde sempre em busca da razão Não, rapaz, voraz, demais Não vou pedir demais Um bilhão, na conta de quem for capaz E se com ela eu mosquinha do planeta O nosso bonde vai buscar Sei lá, se pá, para pra pensar Que a vida é passar Tenta me encontrar Amanhã, sei lá Essa irmã eu não vou buscar Tenta me encontrar Para pra pensar Que essa vida vai passar Sete minutos, ah, atriz Quem diz, ah, a nossa diretriz Quem fala ou vai dizer XRE, GLE Já diz que é passado Então, gato empina o rabo Com os moleque louco Tatuado, brabo, pesado de ouro Nosso tesouro não tá enterrado Declarado tipo seu rabão Por isso mesmo eu vou mandando na improvisação Ah, no iPhone 15 Crise Não conheço essa parava Netes que eu rimou, ah, é o flow da P1 Cê tá ligado que eu não trouxe lá de casa Até no hit, nós manda sim Cê tá ligado, um beijo Tchau, tchau pro sertanejo O nosso bonde que renda segredo Vai rimando e rimando, rimando Vai rimando e somando sem medo Tá ligado que o segredo é Coragem, tipo sabotagem Vida de celebridade Eu vou rimar celebrity, ligue MC A zona notifuck permanece aqui 2024, 2050 Essa ciência e o talento Se for buscar a diretriz Não filma não, preste atenção Leva um momento assim pro coração Que o bagulho fica de um milhão DJ Glenn, hein, tá ligado Nossa TV que não treme 4M, 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 mente Sabe, dona Val A nossa amizade não vale real E tá ligado, se for estipular O nosso bonde tá ligado que não para de rimar Que hoje eu tomei uma Ha, cê tá ligado Mas eu posso nunca chapar Chapei, sei lá Mas conscientemente tá ligado novamente Sabe, Fih, H É nóis que tá Ha, vem Ha, tenta me encontrar Amanhã sei lá Para pra pensar que a vida vai passar Se for falar de marca Ha Ha, nem vou falar Finaliza essa porra e pode par Se for falar de marca, deixa lá Mas que, quem sabe, só faz desafinar Vem essa vagina Quer me machucar Mas que... Quem sabe as minhas mãos? Tudo só faz Vamos, que vamos, dizem a galera É 2024 O MED é de improvisar Shhh, shhh, shhh Quem sabe as minhas mãos? Quem sabe as minhas mãos? É um vez que me afina É um vez que me amarei Eu brilhante Eu ama, não me escuta Há de gente a galera Todo dia pela manhã eu tomo novo esbo Só porque todo dia tem uma mina diferente E eu sei parar de brincar com o coração dos outros Meu apetite é mais pra frente, minha avó não entende Elas não querem meu coração furar lupa no bolso E a maioria que eu mastigo é profissional Tira as piranha do asfalto, o tubarão tá solto Se arriscar dela for meu bolso, o pagamento é pau Vinte capa, revoa, é troco Nós que deixa essas puta no seu Ali Baba e os ladrão milionário Bebê, tá com a tropa do arrancadio Ela quer kit da Pandora, meu cartão Black chora E o sorriso de lente é cortesia nossa Quer peito, quer bunda, barriga lipada Te dou um carro pra você furgar Se bronzear e bora, bora Só jogadora cara Usando bem a J para ir Dubai Ela te chama de vida Sentando por cima Uma vida cara, cê patrocina Viver e se diverte a tal modelete Quer ter vida cara Flora sempre pra frente Frosty nem parece puta da Kiara Quero ter Black e paga Canta mais que Fifu sabia Tu quer que o tio Balanciaga Cê pode escolher que o tio Fru é manga Louca, cê quer roubar meu coração Mas não se esqueça, nem se mata em tubarão Um pouco chucro, mó chabão Mas cê tá com nóis, melhor segura a emoção Ei, louca, cê quer roubar meu coração Mas não se esqueça, nem se mata em tubarão Um pouco chucro, mó chabão Mas cê tá com nóis, melhor segura a emoção Praia, fala, quem paga, quem vai patrocinar Sei que você não é mais menina A viagem tropical já quer se retacar E nóis joga na mesa pra ter a certeza que vai adorar Vejo puta pra lá e pra cá Quer me dar, dá pra ver no olhar Invejoso não vai me atacar O anjo da guarda é o mano cá Eu sei que nóis vale o que tem Porém, os meninos valem bem A quantia estipulada dos maloca Faz o Zé por vinho pular alto com as gostosa Do nosso lado, faz lado a lado a não Como que eu lido com essa situação? Perdeu o sereia, já disse o tubarão Junto com o Carton Black, salto da Louis Vuitton Salve, mano, raça, meu nome não é Igor Mas essas bandida querem morar no meu abrigo Porque tem bem com verde, green assim E o coach que vem bem black Nesse som do Igor Guilherme Salve, Miami Elas falam que amam na intenção da grana Mas o impacto impactante Todo traçante no razante Nem vou falar numa nave que vou sacar Na noite, a night é nossa Praia, fala Quem paga? Quem vai patrocinar? Sei que você não é mais menina Viagem tropical já quer se preta cá Praia, fala Quem paga? Quem vai patrocinar? Sei que você não é mais menina Na viagem troca Já quer se preta cá É o coach Noite fria, né? Mal contar a mulher Se falando no Instagram, mas esse tromba Não corre do dinheiro Várias querem, cê me adora Bandida, safada, mandona Tá pedindo Netflix Com pipoca, viciona Minha xoxota Nego, não se apega, não Mas confesso que gostei Da sua botada Do seu jeito maloqueiro Tô perdendo a noção Tantinha alta é sua marca Caipini é limão com cachaça E na Porsche eu te fudo na praça E o ice faz menos fumaça O encontro mais esperado aconteceu O terror das catiléia A noite paulista rindo Plantei uma semente de saudade na tua mente Vai me procurar Cabe-se, inicia do meu corpo quente Você desaparece Não te quero mais a minha vida Vê se me esquece Revoada hoje com suas amigas Tô fazendo uma bagunça na sua vida Já em topo foi sabendo que eu sou bandido Entre e sai da minha vida Da minha vida Mas sempre tem uma recaída Recaída Maloca agamado na bandida Recaída Cola lá na beca sua amiga Recaída Maloca agamado na bandida Recaída Recaída Cola lá na beca sua amiga Recaída 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 Vai ver eu é o amor Uma parte mais eu tô no meu pouquinho De de agrada na batida Foi, você vem em casa Eu queria te ver Tô com saudade De 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 Eu queria saber O que você pensa de nós Porque as vezes eu não te entendo Não sei o que você quer de mim O que você pensa E se der saudade Criança final Criança final Criança final E se der saudade Good night E se der vontade De sentir meu cheiro Transar de verdade De me acostumir Com essa vida de Paris Transir Caso da tarda Fecha E o que mais pensar em você Que vou fazer Cash infinito na noite Eu que trouxe Muitos piques Num buquê de flores Tu quer grana evitando amores Pós chorando E metendo os valores Do evitando Tô com Tô com Escutando Kevin Matou do Timão Meu filho bilingue, né? Black toy jacaré Sabe aquela gata que é Sabe porque tem várias gata no meu pé Atriz modelo pornográfica Eu paro com tudo se você disser Para nada Quero que você me escolha Entre as duas, três Não sei lá quantas você tem Quero ser sua opção Se não for assim Melhor você me esquecer Segue sua vida E eu sigo Se der saudade Good night Se der vontade De sentir meu cheiro transar de verdade Se der saudade Se der saudade Good night Se der vontade De sentir meu cheiro transar de verdade Se der saudade Good night Se der saudade Sempre tem aquela que tá ligada Mas eu prefiro ficar solteiro Porque mais vale um cachorro sincero Do que um príncipe mentiroso Nós vivem desse jeito Todo dia botando nós em várias Muitas A gente vai filmar A gente vai tomar um banho Que quero fazer um abraço Forte abraço Tá calma Tá calma A gente tá mais tranquilo aí que eu grego em 2023 A letra da música conta a história do MC Que antes não tinha nada E hoje ostenta uma vida de luxo E até joga dinheiro pro alto Sempre ao lado de mulheres maravilhosas MC IG faz questão de aparecer ao lado de barcos Jet skis Aviões E carros Principalmente carros Sempre com veículos do ano Assim como esse belo poder do barco Mas de merilha jogado De dinheiro declarado Vivenciando a vida de um pobre Milionário magnata Sem tela e gravata Deber bunda e preto no meu insta É de graça Várias empresária Filha de bacana Mas Igor Guilherme se amarra nas piranha Um beijo pra coroa Minha verdadeira dama O resto eu tá com mais trato Bem além da cama Até na tela Nossa vivência Dinheiro é bom é gosto Mas é várias consequências Até por isso Não vou por aparência Um cogo azul na cara Verdadeiro tchau e bença Vergonha pra mim já Capa de revista Quer colar com os tracos de lacoche De paixão na pista Contrato assinado Casgado Privacia Lá vão ter usufruir Carro, barco, jet ski Tom francês Vou partir Lá pros lado de Paris Vou mostrar pro Caio Castro Que é a vida de MC Vergonha Vergonha pra mídia Vê se legaliza O Igor Guilherme com filho é de jornalista Eles não entendem Sabe como é Vivendo em louco e doido Trajado de jacaré O que o Igor Guilherme com filha é de jornalista O Igor Guilherme com filha é de jornalista Eles não entendem Sabe como é Vivendo em louco e doido Trajado de jacaré O que o Igor Guilherme tá pensando em Júria É tudo ficção Ave Maria tinha que ser o Júria Ferrari on the beat Ave Maria tinha que ser o Júria Ando perverdido, possuído e posturado Pobre louco preto num modelo debochado Enquanto ela mama o tigre e bola um baseado Votei forte pra pista a moto GT a São Paulo Ligou Guilherme Dentro da Porsche Black Pra quem não tinha nada Tá montado no cavalo de milhão E nem é por nada não De Porsche pro lacrado ser tanta superação Versatilidade pra subir o válte As verificada na nossa avaliação Gato Finn é triste Pois os pretos chique Puxa e leva rumo com as bandida do mundão Vão Ferri é Que mais faz chuveiro Louis Vila Costa é vestimenta A inveja não aguenta Bala de ponto quarenta Envenenado meu copo tem bala E o foco é o vício do meu de girar Sabe PH onde o tigre tá Desde ano passado eu peguei pra revoar Envenenado meu copo tem bala E o foco é o vício do meu de girar Sabe PH onde o tigre tá Desde ano passado eu peguei pra revoar Mais black que eu só o meu visa Se eu quero eu pago a vista Acharam que eu era ladrão Só porque eu roubei sua brisa Entrei na sua vida E na sua mente eu dei um pião Desde menos rir nas pistas Se quer então conquista O guarda roupa vale um milhão Ela tem um aval da Anvisa Pode comer que é vida Essa gostosa só faz mal pro coração E eu de Burberry Fiz as perigosas sorrir Fiz as bandida feliz Eu já não respondo por mim Só deixar os trampo fluir E eu de Burberry Fiz as perigosas sorrir Fiz as bandida feliz Eu já não respondo por mim Só deixar os trampo fluir Entretanto eu já avisei que o fim é triste Empolgação demais não ajuda e atrapalha Nós deixa a interrogação pro seu palpite Que que cê anda a pensar No meu quebrada Progresso se costura E na minha vida igual as polo da Lacoste Que eu olhava quando eu era menor E que a fragrância só exala Aroma de superação Com os ovos frascos da Dior No piso Nike choque Esloques ficam em choque Pra quem quer bater de frente O fim ainda é pior Camarada das camarotes Falsidade de uns snob Tô mandando isso pra longe Mantendo no foco só que assim é melhor Que eu vou fugindo de B.O. Na realidade a vida não é hop rara Eu sigo na vida dos baile Royale Salo no meu cor Progresso se é melhor Que eu tô fugindo de B.O. Na realidade a vida não é hop rara Eu sigo na vida dos baile Royale Salo no meu cor Tô louco Gelo de coco Acho que eu tô louco Orelha tá no beat Igual Guilherme é só pipoco Tamo junto é nóis que soma Que nóis vem pra tirar uma onda Envenenado meu copo tem bale O foco é o vício do meu de ingirar Sabe PH? Onde eu te gritar? Desde ano passado eu peguei pra revoar Vai acima de nóis é só quem guia os nossos passos Precaução na sinta aquela que vomita aço É só maluquira eu desconheço meu fracasso Muitos fala mas não fazem nada é que eu vou lá e faço Vai ter gold pro cê bebe pode fazer seu shot Vai ter carro pro cê andar desde a vila a poche Ela é gostosa do bondon e gosta dos bigode Então cê pausa na safada que tá com fiote Zona leste bate no Waze Destino dos tralha Quinze puta do camarote no lounge na Nália Cê sente bem com meu poder gostou da minha pegada Novo e rico só com vinte mais vezes 15 eu forgava Ela se amarra na passada pergunta onde vem os cara Que roleta capital com minhas modelos pornográficas Mó do rei da revoada play viva lá as muchacha já Faz vinte e cinco dias que eu casei com a madrugada Ai 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 Cê tem que ver quantas puta que tá chonada no pai Ai 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 Elas gostou e elas ta pedindo mais Ai 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 Cê tem que ver o tanto de puta que tá chonada no pai Ai 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 Tô uma rua mais forte que o pico no Popeye Eu sou funk de São Paulo, 01 do Esporte Pai Já perdeu a graça, evoque os camaros De nós dança com as gatinhas, senta no Rodrigo Faro Dizem toque o canhão, mais de um milhão, lancei na pista Nós é predador, adestrador de piriquita De Porsche sem placa, chama a atenção dos polícia Que tá de lacrado na TV, virou notícia De hoje, tanto dinheiro, já falei que eu sou artista Que nós matar no peito, procurar não achar bicha Tchau, inveja pra lá, passei de foguetão e eu também fui de lalá O que eu ando pensando, eles tentam imaginar Desde os 11 anos, vivendo da fama Tchau, inveja pra lá, passei de foguetão e eu passei de lalá O que eu ando pensando, eles tentam imaginar Desde os 11 anos, vivendo da fama E piquei a American Pie, o Iggy pegou pra viver 7 anos longe De casa brisadão, bebê, e nós vai se trombar na pista Recalca e não localiza forte, abraça é nóis que só me subtrai você Que nóis tardina, vão no gol e as puta no pente A avisa lá quem nasce sem, cê não tem concorrente Então deixa vim que a lata quente pra não perder o time Só que a tucata concentrada e ela perde no fute E meu pretão de macalã, de macan, talibã, de três maçã E o fim é triste né, só volta amanhã Já faz uns dias que eu tô na loucura Ano passado terminei sozinho Deixa quem quer que me procura Envenenado meu copo tem bala e o foco é o vício do meu de girar Sabe PH, onde eu te gritar? Desde ano passado eu peguei pra revoar Envenenado meu copo tem bala e o foco é o vício do meu de girar Sabe PH, onde eu te gritar? Desde ano passado eu peguei pra revoar Só de pensar que o tempo atrás eu me encontrava lá Garimpando em meia lama junto aos aliados Encontrei ouro mas ainda sigo a garimpar Já fiz herança mas o valoroso é o legado Claro que nós se amarramos nos foguetes e nos navão Toda passagem mais almeja melhor condição Alta voltagem não corre pra não faltar o pão Mais humildade pra não retirar os pés do chão Seu futuro é incerto, nós piloto o presente Vai caminhando reto como manda o figurino Vigilante e atento, pode ser ninguém mente O inimigo é astuto e te matar sorrindo Eu já passei por várias hoje e várias vem jogando Porém a mente é forte e não me deixa trepidar Tô bagunçando as talhas mas não tô me atrapalhando Se não convém não vê o além pra não me machucar O passe do menino é caro, né? Pois é, quem vê o close não imagina o corre pra chegar Um naipé de jogador raro e vários é Vive voando a respeita doido pra pousar Seu futuro é incerto, nós piloto o presente Vai caminhando reto como manda o figurino Vigilante e atento, pode ser ninguém mente O inimigo é astuto e te matar sorrindo Na BMW convencível ela diz que eu sou convencido Só porque eu não quis te tacar forte Preferei tá com os amigos, menino eu não sou mentido Te achei linda mas o foco é o copo Rolei mais de cem mulher e o wig me ligando Bichão no posto a história e hoje o que ele anda pensando Revoando de leve, só com dinheiro e espécie Com malote embaixo da cama e um em cima sentando Ligue o modo GTA, RP, bagunçando SP Com as bebê da sul no camarote Fire no can que estoura o tombe e eu falo que amo você Mas não se iluda porque o foco é o golpe Ligue o modo GTA, RP, bagunçando SP Com as bebê da sul no camarote Fire no can que estoura o tombe e eu falo que amo você Mas não se iluda porque o foco é o golpe Nós estouramos o cofre, a pena com pouco estrofe Rick tocando forte nas velhestidas, bebê Nós tem mais buco top, nós acabou com o rock Que o trap e o funk de favela faz acontecer Tirei um dia na perita, meu ponto de vista Selva de pedra, capital paulista De lacoche, de glock sem porte, baby tu mostra o decote Tudo favorável pra nós revoar Letícia, Camila, bonde das amigas Tá vivendo todo dia tipo GTA Analisando esses fatos Minha ex na tentativa de vir me brincar Eu breque de áudio, corjeta pras partes Que senta pros quebrado, aqui tá de bala Os draque, 3 dia virado, maroado Rebotado com sistema e pá Liberdade Tio Josu Olha como os 4M tá envenenado Meu copo tem bala e o foco é o vício do meu dinjira Salve PH, todos lados de cá Avisa pro wig que mais tarde eu vou grotar Envenenado meu copo tem bala e o foco é o vício do meu dinjira Salve PH, onde eu te gritar, desde ano passado eu peguei pra revoar Envenenado meu copo tem bala e o foco é o vício do meu dinjira Salve PH, onde eu te gritar, desde ano passado eu peguei pra revoar Nunca pedi dinheiro pra Deus, sempre pedi uma oportunidade Por causa do dinheiro vem ele me acompanhado De várias maldades, vários invejosos, várias paradas Vários problemas, mas várias solução Equilíbrio é tudo É por isso que eu criei esse personagem Liga Guilherme Ferrari on the beat Ave Maria, tinha que ser os de oria Neguinho favelado, elegante largado No toque da nave desabilitado De meia tá dando trabalho E as cavalas sem caps Impinam o rabo De golfão rebaixado E no teto solar é fumado pro alto Bico fala que me era afogado Pego um todo relógio Botado da loira do lado O canque exalado E o Nike de mil malandreado De tomeu Lacoste Cortando São Paulo Esquece em brasa nos baile lotado De tomeu Lacoste Cortando São Paulo Esquece em brasa Chama que tá teno Tá legalizado Nós e nós e nós e elas Três dia virado Chama que tá teno Tá legalizado Nós e nós rock varas Chama que tá teno Tá legalizado Más e nós e reais Chama que tá teno Tá legalizado Nós e nós rock varas Varas Matos, 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 matos! Tau! 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 Todo mundo 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 mundoia e deさい! Neguim favelado, elegante largado No toque da nave desabilitado De meia tá dando trabalho E as cavalas sem caps Impinam o rabo de golfão rebaixado E no teto solar é fumado pro alto Bico fala que mero afogado Perguntou do relógio botado Da loira do lado, o canque exalado E o Nike de mil malandreado De tome ao lacoste, cortando o São Paulo Esquece em brasa no pele lotado De tome ao lacoste, cortando o São Paulo Esquece em brasa Chama que tá teno, tá legalizado Nós e nós e nós e elas, três dia virado Chama que tá teno, tá legalizado Nós e 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 nós Chama que tá teno, tá legalizado Maloqueiro e as partes, três dia virado Chama que tá teno, tá legalizado Nós e 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 nós Chama que tá tendo, tá legalizado Cada um com seu job, eu não tô nem aí Esse GABB passou o número dela O número dela era comercial, mas ela não tem loja, não tem nada Eu achei meio estranho, mas é isso mesmo Cada um com seu job, cada um com seu corpo E aí, bailarina que é lazer E nós é voada diária no espécimen viciado em viver Laguei uma top na cama, pois na minha conta tem duas bebê Lá no Banana Café, eu de jacaré, jet life Jack Mate, isso é vida de celebridade Ela é chica de Louis Vuitton E os banco da parte é todo marrom Doze galo, ou de quatro ciclo no asfalto Tuas puta com a bunda pro alto Preto, mudo, chucro, demorchado 4M vive pra caralho Come quase todas de São Paulo Igual faixa preta do estado Ninguém tá puro, baby, é fato Cada um com seu job Cada um com seu copo de gin Cada um cuidando da sua vida E nós segue o game vivendo assim Cada um com seu job Cada um com seu copo de gin Cada um cuidando da sua vida E nós segue o game vivendo assim Com o gin Gostei dessa ideia Cada um cuidando da sua vida Tá ligado Essas bebê tá dando sopa, sopa Vê se eu como ela no sofá Se fazer no sigilo, nós volta a te acionar Resenha de bandido não entra com o celular E as gramas eu já deixei na responsa do GH E se taca é tapa na bunda e na cara Me fala o que cê gosta que o metralha te maltrata É que eu falo as paradas certas pra te deixar pelada É pau nas vagabunda e macha na ferrada Que eu chamo um rari Racha de cavalo e de jaguar Fudendo e fumando em alta velocidade Parado na blitz os cor já passou vontade Muita mulher puma na blitz e dois lucro Coração Tá calejado Fala de amor não É complicado Que desilusão Fui maltratado Melhor é ficar, agora a vez vai ficar, vai Parado na beira do mar Fuma no meu ice esperando a brisa passar E de repente o ligue me mandou uma mensagem Começou a sacanagem Já tem uma amiga pelada, tenta encostar E deixa a vida me levar aqui Eu quero te levar pro bololo Fazer cê sentir calor Dentro da poste não tem vaidade Fica à vontade, fuma do meu ice Não te julgue, você sabe Faz o seu que eu faço, meu Curte a festa, joga a bunda sem pudor Pros maloca que toca o trato Muito dinheiro na conta Fogo no ice, infernado de Noronha Cada um com o seu job, né, pai? Cada um com o seu job Cada um com o seu copo de gin Cada um cuidando da sua vida E nós segue o game vivendo assim Cada um com o seu job Cada um com o seu copo de gin Cada um cuidando da sua vida E nós segue o game vivendo assim Coutinho É o Coutinho Então pega a visão Diretamente é Restante Love Fuck DJ Pique Empresário Oh, contando um pataco Oh, cabulho na gata da noite Colou do outro lado Hoje eu vou te voltar no toque Mas não desbaraco Sal, que pipoca, sapo Oh, couro de lagado Oh, só serve pra tapato Daqueles que eu não boto Serve pra sapato Daqueles que eu não boto Piora e canta mais do que o Zeca Pagodinho Sem me trombar no giro Nós tapico em Ronaldinho Casputa do castelo Do mafe no estilo gringo Que adora os bigode Então cê senta pra bandido Pico verde na roda Ela gosta do da maçã Letícia, Patrícia, Giovanna Taca-pampã Que senta pro perigo Num pila até de manhã Que adora a homenagem Chama a veste de irmã Mas cê tá conceitado num pila Essas vagabunda Que transa desde cedo Enche o peito e bota a bunda Que posta que é modelo No espelho mostrando as curvas Mas transa por dinheiro Pros velho da minha turma Um pack de dry ice E umas graminha de chá Contei quase 80 Essa semana com o Fafá Se for por porcentagem Já parava de cantar Nós tem tanto dinheiro Que nem pode imaginar Unido, unido, salame, minguê E a escolhida dessa vez Pra levar pica não é você Diz que eu vou ver Quer me bater Tô tirando no piá Com a amiga dela pra fuder E eu mesmo Já falei pros cara Que eu sou um dos cara Que conhece o cara Que coloca o cara Mas não sou o cara Mas não sou o cara O cara Tá lotado de mulher Virou dono do cabaré E vive de outras caminhadas De outras caminhadas De outras caminhadas Minha cota é convocar os marroca pro pião Alô em A, tutu, tá ligado, filão? Ninguém tá puro, então dá um salve no negão Que o G já tá colando Eu tô convido pra missão Pique, pique, pique empresário Ponto é no pataco Pô, mora na gata da noite Colou do outro lado Hoje eu vou aqui voltar no toque Mas não desbaraco Sabe que pipoca, sapo Pouro de lagarto Só devem pata-pata Daqueles que eu não boto Devem passar pra tudo Daqueles que eu não boto Pergunta, a passagem é pincel Alonja, tá no pico Chama pro rolê do crime Pode se envolver Dedo do meio Pra invejoso Bota marchando os trambolhos No balanço das andas Não posso parar Esca as voltas da zona lente Acompanha a gita ao et Se maquia como dentro Num lido esportivo Se liconada, paniquete Pros maloca, ela se pede Visualizar a passada Hoje eu tô bonito Invejoso, cansando Nós vem que nós tá pra frente Segura a evolução Dos que vê o diferente Cuta que é aproximação É pra ganhar sua pente E se caso ligar Depois sabe Eu não atendo Hoje nós chega Nós pá Roba o coração Nós de um Se vir contra Nós embora Ou inveja Nós derruba Oh boy Nem lá no metaverso Cê vai parecer com nós Novão desenrolado A carada em quadro Fumando ice break Traz a minha pós-head Tô com a minha Juliette De lente rubi Digue guerreiro é drac Festa da celebridade Coisa que a Globo não mostra Se nem vem por aí Vivendo intensamente O G-Life 4M Minha coroa toda gata Só de Louis V Desistir De desistir Na fama ou na lama Nós a serpa progredir A la coxinha Deixo preto Chique caro Pra se divertir E o que vem por aí Não é novidade Mas Certeza não volto Pra minha house Não é novidade Mas Certeza não volto Pra minha house Mas Certeza não volto Pra minha house Na curva do S Faz o resgate Certeza não volto Feste em acas pátia Cavalo invocado Morava em Milão Vivi na madrugada Conta no cifrão Eu vou a capa Que te dá presente Tira foto Que a corda Dentro da BM Ela brisa na picota Do bandido inteligente Que vive de foca Atacando nas moça quente Nique empresário Nego importante Muita marra na passada Louis Vuitton no pisante Fico muito novo Com uma bebê ignorante Na cintura fina Tá muda gigante Tô saindo fora Não devo Não tremo Pego cinco puta E pago nas notas Ela se empolga No teto da nervosa Costa do cavale Nessa faixa rosa Fala pras amigas Que eu fiz grande proposta Por isso joga A porra da xota Pique empresário Conta no pataco Mora na gata da norte Colou do outro lado Hoje eu vou que voltar No toque Mas no desbarato Sapo Que pipoca Sapo Ouro de lagarto Só devem pata a pata Daqueles que eu não boto Devem pra sapato Daqueles que eu não boto DJ Victor Foda Família Temo Ouro de lagarto Ouro de lagarto Só devem pata a pata Daqueles que eu não boto Devem pra sapato Daqueles que eu não boto Perguntei A passagem é pincela Longa tá no pico Chama pro rolê do clipe Pra se envolver Dedo do medo Pra inveja Outros Bota marchando Os trambolhos No balanço das andas Não posso parar Riscando as voltas Da zona lente Acompanha DJ Victor Tchau Obrigado Forte abraço Reboado É casa Mais mais do estado Nós tá pesado Tá ligado Zé Povin Não vai colar do lado Tchau Obrigado Forte abraço Reboado É casa Mais mais do estado Nós tá pesado Tá ligado Zé Povin Não vai colar do lado Vou jogar bala No seu copo Que eu sei que cê gosta Siliconada de top Faixa Fuma manga rosa Nós flaga aqui Quem não conhece Tá sem wi-fi Que o pai Hoje tá podendo Desfrutar demais Então avisa Festinha de praia Tapocando Eu tô com as prima Fumando e bebendo Então manda Só localiza Que o clima é de festa E o cenário é de putaria Cê sabe Então chama todas Que eu sei que essas bandida ama Fazendo dinheiro Passinho Sem sair da cama Eu vivo a vida de MC Mas é o Piquis que canta Nós é topinho Tá no momento E nem liga pra fama Tchau Obrigado Forte abraço Cê tá com o tuto Sabe o tuto é mais embaçado E nós tá pesado Cê tá ligado Já imagina eu gastar quatro milhão no carro Que eu novamente te avisei que é pra ela ter cuidado Pra não ficar iludida não cair no papo Eu mais uma vez colhei no jet com meus aliados Peguei pra dar embaçado e tirar meu varado Fumando racho com tabaco e o beck bem bolado E o whisky é macalã que o moleque é enjoado E a abertura lá da norte vai tá do meu lado De jet no jet em olhar do lado alto Fala pra ela liga pra amiga Manda chamar mais amiga Pó manda minha localista Pó fala que é pestinha Que a casa é com piscinha Tem MD balinha Pela fica chapada e no final fica soltinha Ficou facinha danadona Quer trombar tutu No meio da caminhada Ela trombou cadu Que tava bola no fininho No sentido aço De má lola caga Tá dentro do carro Ficou facinha danadona Quer trombar tutu No meio da caminhada Ela trombou cadu Que tava bola no fininho No sentido aço De má lola caga Tá dentro do carro Ah tchau Brigado Forte abraço Revoada Caso mais mais do estado Nós tá pesado Tá ligado Se é povo E não vai colar do lado Tchau Brigado Forte abraço Revoada Caso mais mais do estado Nós tá pesado Tá ligado Se é povo E não vai colar do lado Tchau Brigado Mó pecado Essa diabla brava Com meu vulgo tatuado Tá mais fácil Vários placos Hollywood do Brasil Então bem-vindos a São Paulo Onde a banca faz chover As nota Escola o destino Bandida ricosa Viver pra casa Probleminha Sigo solução Ainda pergunta De onde vem tantos milhão Fefa Roma Se não suma Soma então Logo mais Assuma sua intenção Preto rico Lido Rolex Tá vindo da Itália Vibe 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 de milhão Mas se ela quer jogar a bunda então Joga mesmo Chama que tá tendo Três dias virado Se envolvendo Esse é o momento Ciba do pretão Elas tô trocando o corpo pelo vento então Toma a ventania Toma a filha Tchau Brigado Tô na mansão Juntamente com meus aliados Vou dando papo Essas não trouxe Donos do pódio Olha meu sócio Aniversário do tutu Então pode estourar champanhe Fateca é o relógio Tô na pista pra negócio Puta você não é meu foco Amor é só de mãe Final de ano Não chuta tudo Paratita monto monto Oitenta prostituta pra quarenta vagabundo Não encontra os lucro Torra no mundo Olha como os menor tá embaçado Deixando o perreco mudou Obrigado Os comédia é tchau Tchau